A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, não, não. Morreu hoje, aos 91 anos, no Rio de Janeiro, a cantora Elza Soares. A voz rouca, potente, inconfundível. Elza Soares nasceu e cresceu na favela Moça Bonita, hoje conhecida como Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio. Teve uma infância pobre, difícil e marcada por um casamento precoce. Aos 12 anos, obrigada pelo pai, ido a Laúr de Soares, herdou o sobrenome. Eu me casei com 12 anos, lógico que ninguém se casa sem dar o primeiro beijo, né? Mesmo sendo um beijo, eu dei um beijo na boca, que foi uma coisa louca, você gostou, pediu bicho. E eu neguei porque quis, sabe que eu não me lembro, cara? Mas existiu. Se acaso você chegasse no meu barco e encontrasse aquela mulher que você gostou. Apareceu pela primeira vez num programa de calouros no início da década de 1950. E foi desafiada por Ari Barroso. Soares, eu sempre soube que quem vem aqui canta, que é problema de calouros. Ele disse, mas quem disse que você canta? Eu disse, eu sei que eu canto. Então me responda, de que planeta você veio? Ele disse, olha, do mesmo planeta seu. Ele disse, qual é o meu planeta? Eu disse, fome. Do planeta fome, Elsa Soares ganhou o mundo. Em quase 70 anos de carreira, não parou de se reinventar. Eu e meu violão, vamos colocando em vão o seu regaço. Transitou pela bossa nova. Eu falo porque essa dona já mora no meu. Barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia, ma, 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 de noite, vai. Pelo jazz, pelo samba-lanço. Até na década de 70, será arrebatada pelo swing da cadência do samba. Salve a mocidade! Salve a mocidade! Salve a mocidade! Salve a mocidade! Do lugar onde cresceu, vem a paixão pelo samba, pela escola do coração. A mocidade independente de Padre Miguel. Um amor retribuído como homenagem ao enredo do carnaval de 2020. Marorê, mojo barra, liberdade, há os caminhos dessa a passar. Salve a mocidade! Essa meta tem poder. É a luz que clareia, essa oa que torre. Não vai vir! Elsa já tinha sido intérprete de sambas na avenida. Um território dominado até então por homens. Mas a mulher, que quebrava barreiras e parecia incansável, chegou a pensar em desistir. Nos anos 80, a carreira passou pelo momento mais duro. Depois de uma conversa com Caetano Veloso, a parceira no samba-rap Língua fez o sucesso voltar com tudo. A língua é minha pássia! E eu não tenho pássia! Tenho pássia e quero pássia! Elsa Soares morreu no mesmo dia do companheiro de quase duas décadas. Mané Garrincha também morreu num 20 de janeiro, mas em 1983. Uma união conturbada que a própria Elsa chamou de amor e dor. Eu sonho muito com o Mané. Garrincha foi o amor da sua vida? Foi. O maior amor da sua vida? Foi o maior amor da minha vida. Foi ele. A ela, Garrincha dedicou o título da Copa de 1962 no Chile. Durante a ditadura militar, Elsa foi perseguida e os dois viveram na Itália exilados. O casal teve um filho que morreu aos nove anos num acidente de carro. Que mundo mais violento é esse? Uma mulher atemporal, consagrada como uma das maiores vozes da nossa música, se reinventou até o fim da vida. Em 2015, lançou o disco A Mulher do Fim do Mundo, com músicas inéditas. Em 2017, estreou no Rock in Rio. Dois anos depois, voltou ao festival para um show marcante, com mensagens de combate ao racismo e a violência contra a mulher. Uma vida tão rica virou espetáculo musical. Sete cantoras tiveram a oportunidade de viver Elsa Soares em palcos pelo Brasil. Num depoimento, ela revelou de onde veio a força do artista. Ele veio como se fosse um gemido mesmo. Ai, que dói, né? Ele veio como um gemido e como um som. Que até então ninguém fazia na música. Eu comecei e foi um sucesso grande. Ninguém fazia e ninguém jamais fez igual. Eu acho que meu estilo é eterno, sabe? É samba, é autenticidade. Se a gente fugir disso, tá mentindo. Pra que o nosso fracasso se transforme em sucesso. Apesar de todo erro, espero ainda. E a fé está pra Deus. Seja a fé está pra brincar. Elsa Soares se apresentou muitas vezes no exterior e foi sempre recebida com entusiasmo pelo público e pela crítica especializada. Jazz ácido foi o rótulo que as músicas de Elsa Soares ganharam nos anos 90 dos entendidos de música na Inglaterra. Mas foi depois de um show ao lado de Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Chico Buarque, em Londres, em 1999, chamado Desde que o Samba é Samba, que Elsa recebeu o convite. A rádio BBC a escolheu para participar de uma série de programas de rádio. Essa série se chamava Millenium porque queria contar a história dos últimos 100 anos de música no mundo. Elsa foi uma das únicas artistas populares escolhidas. A seleção privilegiou música de raiz e erudita. O representante dos Estados Unidos foi o trompetista Winton Marsalis. A partir daí, Elsa começou a ser chamada de A Voz do Milênio. O programa ajudou a levantar a carreira da cantora no Brasil. Nos anos 80, Elsa tinha morado em Los Angeles, tentando uma carreira nos Estados Unidos. Mas ficou frustrada com a dificuldade de um artista brasileiro entrar no mercado. A carreira de Elsa Soares sempre foi marcada por altos e baixos. Mais de 20 anos depois de tentar o sucesso por aqui, ela voltou aos Estados Unidos e dessa vez em grande estilo. Ela se apresentou para 5 mil pessoas no Central Park, sentada num trono. Elsa apresentou o show de seu álbum A Mulher do Fim do Mundo, com canções de jovens compositores. A repórter Carolina Cimente a entrevistou na época. Eu me sinto bem no auge da minha carreira mesmo, graças a Deus. Acho bom, né? Acho maravilhoso isso. O produtor do festival, Petri Pula, lembra que o show foi muito aguardado e que o avião de Elsa pegou fogo quando ela vinha para cá e que a cantora se apresentou na raça, sem nem fazer passagem de som, apesar do cansaço, aos 87 anos. O mesmo álbum levou Elsa Soares a festivais pelo mundo todo. O jornal The New York Times rasgou elogios. Disse que Elsa era uma figura mítica no Brasil e que sempre manteve sua música fresca, mesmo com a cavalgada de tragédias que a perseguiam a vida toda. As últimas canções de Elsa Soares caíram como uma luva para o momento em que os Estados Unidos viviam, de renascimento de uma cultura antirracista, feminista, que grita pelo respeito aos direitos humanos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Em junho de 2021, a fundação da cantora Beyoncé homenageou Elsa Soares como uma das grandes vozes negras que influenciaram o mundo através de sua arte. O jornal The New York Times completou. Elsa faz proclamações de orgulho como uma mulher negra brasileira e chamará a multidão, em português, para atacar os poderes constituídos. E é por todos esses motivos que a Elsa Soares foi uma referência para artistas de várias gerações e estilos musicais. Quando uma voz com essa potência se cala, há tanto o que dizer, tantas homenagens a fazer. Muitas delas vieram do mundo do samba. O Brasil está de luto, o povo brasileiro está de luto. Perdemos a nossa maior sambista, a maior sambista de todos os tempos. É uma tarde de janeiro triste. Vá em paz, Elsa Soares, com Deus Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo e todos os anjos te acompanhando. Elsa Soares, uma das melhores cantoras de samba, uma das maiores guerreiras que eu já conheci. Vá com Deus, querida. E obrigado por deixar essa música maravilhosa que você cantava. Obrigado, Elsa, por tudo que você fez, pela nossa música, pelo nosso povo, pela nossa cultura. Elsa Soares tinha força na voz e na vida. Eu só errei quando juntei minha alma. Quebrou tabus, rompeu barreiras, inclusive no samba, nos desfiles da avenida. Virou inspiração para gerações de intérpretes. Perdemos a nossa grande Elsa Soares, a que eu tive como espelho, juntamente com o Jamelão, a primeira cantora, intérprete de uma escola de samba na nossa cidade, independente do Pai Miguel. Elsa, Deus o tenha. Amor eterno pela mocidade. Hoje, a quadra da escola reverenciou em cor o talento, a coragem e a garra dessa mulher. Numa rede social, a mocidade independente se despediu com essas palavras. Esa estrela. Seu povo esperou tanto para revê-la e reviu. Reviu o seu amor passar na avenida da forma mais linda possível. O carnaval era paixão, assim como o Flamengo. Hoje, o clube divulgou uma nota de pesar. Quando uma mulher que abriu caminho para tantas outras se vai, a despedida vem com um agradecimento a tudo o que ela deixou e ensinou. O Brasil perde hoje, além de uma excelente cantora, uma grande sambista, uma mulher que revolucionou a intenção e o sentido da palavra mulher. Respeito, dignidade, paixão, amor. Elza Soares era um símbolo da liberdade. Uma mulher incrível, uma artista espetacular. Viveu tudo, cantou tudo o que ela quis, fez tudo o que ela quis. Amor, muito. Não só a nós, cantoras de música brasileira, a todas as mulheres brasileiras. Eu acho que todo mundo aprendeu um pouquinho com a Elza. Gal Costa também lamentou a morte de Elza Soares. Muito triste saber da partida da morte de Elza Soares. Muito triste. Essa grande mulher, essa grande cantora, essa grande figura brasileira nos deixou órfãos da sua presença física. Muito triste. Fica a saudade de quem teve a honra de dividir o palco, a música, com Elza. Foram décadas e décadas cheias de vida, dias intensíssimos, noites extraordinárias, com música, com samba, com paixão, com tudo. Enfim, uma das grandes intérpretes do samba, uma das renovadoras do samba, enfim, é Elza Soares. Acho que posso dizer que é muito grande a saudade que o Brasil inteiro vai sentir dela. Deus é mulher, Deus há de ser, Deus há de entender, Deus há de querer, Deus há de querer o melhor lugar do universo para você, minha querida. Muito obrigado pelo privilégio de cantar canções minhas, gravar canções minhas. Muito obrigado por ser essa referência não só musical, mas de cidadã da Vila Vintém ao mundo inteiro, ao universo. Obrigado pelas aulas. Numa rede social, Caetano Veloso escreveu sobre um dos momentos difíceis da carreira de Elza Soares. Quando ela pensou em desistir de cantar, ele a convenceu a continuar, quando compôs para Elza a música língua. Elza também deixa o reconhecimento nas novas gerações. A vida tem sido água, fazendo caminhos espinhos. Elza é uma das pessoas, uma das mulheres mais impressionantes que eu já conheci. Ela tem e continuará tendo essa voz transgressora, revolucionária, rebelde e necessária. Elza Soares, resistência, luta, coragem, gratidão, amiga, gratidão máxima. Uma perda irreparável, hoje nós perdemos a nossa deusa Elza Soares, que foi referência para muitas de nós, inclusive para mim. Então eu deixo aqui meus pêsames, meus mais sinceros sentimentos para todas as famílias e fãs de Elza Soares. Mas Elza Soares não pensava em parar, pelo contrário, tinha projetos de mais discos, mais shows. A última vez em que subiu num palco foi há um mês, para milhares de pessoas num festival em Belém. E apesar da idade avançada, toda a força de Elza Soares ainda estava lá. A voz de Elza Soares, sempre há de brilhar em todos os cantos da terra, além mar, nebulosas, constelações. Elza Soares seguirá clareando, clareando vidas. Viva Dona Elza Soares. Até amanhã. Tchau. Tchau.